Fala galera, beleza? Meu nome é Vini e eu decidi criar esse canal pra trazer um conteúdo de curiosidade gamer pra vocês. Outlands é um jogo que tem um repórter investigativo que segue uma pista relacionada. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aí no canal e nos vemos em breve.